Nova Lima, 15 de fevereiro, o Jornal Banqueta está no ar. Confira os destaques de hoje. Prefeitura de Nova Lima faz balanço positivo do período carnavalesco. A previsão do tempo para terça-feira. Prefeitura de Nova Lima dá início ao bota-fora do Aedes. E ainda, a atualização dos casos de Covid-19 no município. Veja agora no Jornal Banqueta. A Prefeitura de Nova Lima faz uma avaliação positiva de como tem sido esses dias de carnaval e também reforça a importância de permanecer em casa para evitar aglomerações na pandemia. Por causa da pandemia da Covid-19, o tradicional carnaval que arrasta milhares de pessoas pelas ruas de Nova Lima foi cancelado. Além de não haver feriado no município, a Prefeitura lançou um decreto especial e tem avaliações positivas. As nossas operações começaram na sexta-feira, às 18h, e vão até às 23h59 da terça-feira. E até o momento, até ontem à noite, haviam sido 22 estabelecimentos notificados, mas notificações orientativas, e apenas dois estabelecimentos tiveram seus alvarás recolhidos por descumprimento do que estava previsto no decreto. Houve também denúncias de pequenas aglomerações, mas que foram tranquilamente desfeitas pela nossa fiscalização. Quer dizer, o balanço até agora é muito bom e a gente tem gostado muito do que tem acontecido até agora. A grande alteração que traz o decreto é que, durante o período carnavalesco, os estabelecimentos deverão obedecer ao protocolo da Onda Vermelha do Minas Consciente, plano do governo estadual. Está proibido a venda e consumo no local de bebidas alcoólicas e estão proibidas aglomerações, blocos, festejos e outros eventos carnavalescos na cidade. Gostaria de solicitar à população que continue colaborando com a Prefeitura, cumprindo as regras, tudo que está previsto no decreto, pois só assim a gente vai conseguir vencer essa pandemia que tanto vem nos aflingindo. Nos dias 17 e 18 de fevereiro, é a vez os alunos das escolas municipais localizadas na sede receberem o kit merenda escolar oferecido pela Prefeitura de Nova Lima. Será entregue um kit por estudante. Para mais informações sobre o cronograma de horários de entregas dos kits e quais são as escolas, acesse o site da Prefeitura. A seguir, a previsão do tempo para esta terça-feira e ainda o início do Bota Fora do Aedes em Nova Lima. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Luz é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje, atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Luz, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratado. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Luz é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda, conta com um serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Luz, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. O mosquito Aedes aegypti é responsável por causar várias doenças, como a dengue. Manter os cuidados para combater esse inimigo é fundamental para a manutenção da saúde da população. Pensando nisso, começou hoje, na cidade, o Bota Fora do Aedes. A ação da Prefeitura de Nova Lima acontece até o próximo sábado. Estamos em meio a uma pandemia, mas além dos cuidados para evitar a covid-19, é importante se atentar a outras doenças, como a dengue, a zika, a febre amarela e a chikungunha. Com isso, a Prefeitura de Nova Lima está intensificando as ações e realiza o Bota Fora para combater o mosquito Aedes aegypti. A luta contra o mosquito não pode parar, ainda mais diante de dados preocupantes em Nova Lima. Entre os dias 11 e 15 de janeiro, a Prefeitura da cidade realizou um levantamento do Aedes no município e os índices deste ano foram considerados altos. A Prefeitura já realiza esse trabalho há muitos anos aqui no município. E esse ano a gente fez, no mês de janeiro, o LIRA, que é o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti. E o índice preconizado pelo Ministério da Saúde é de 1%. No entanto, essa pesquisa mostrou que o município está com alto risco para controle da dengue. Deu 4,6%. Então, é muito preocupante. Para combater esse inimigo, a Prefeitura realiza do dia 15 até o dia 20 deste mês o Bota Fora Aedes. É preciso ficar atento ao dia que o caminhão vai passar em seu bairro. A lista com todas as informações da ação está disponível no site da Prefeitura. O objetivo do Bota Fora é simplesmente a gente recolher e retirar de dentro dos domicílios tudo aquilo que possa reter água, pneu, garrafa, lata, caixas d'água descobertas. A gente tem esse objetivo de pedir à população para colaborar com relação à retirada desses objetos. O caminhão vai passar de 8h30 até as 16h em todas as ruas do município. Então, é necessário que a população coloque para fora o mais cedo possível, que aí os caminhões vão estar retirando isso junto com a equipe. Para vencer a batalha contra o mosquito, é necessário que a população participe do Bota Fora, mas também que mantenha os cuidados diariamente dentro de casa. Dez minutos que a pessoa estiver dentro da casa dela, procurar ver essas situações, copinhos descartáveis, lata, plástico, garrafa, dar uma olhadinha na caixa d'água, ver se a tampa está correta, uma calha d'água, você entendeu? Então, isso é muito importante. Não é mais difícil. A coisa mais fácil que tem é tirar um tempinho de dentro daquele tempo que você tem ali para fazer uma faxina e olhar todos esses cantinhos. Nós estamos com aproximadamente 60 funcionários agentes de combate endemias em todas as regiões do município, fazendo esse trabalho junto com a população e orientando. A Prefeitura de Nova Lima divulgou na manhã desta segunda-feira a atualização dos casos de Covid-19 no município. Segundo o boletim epidemiológico desta segunda-feira, a cidade chegou ao número de 10.613 casos confirmados. Desse total, 10.277 pessoas se recuperaram, tendo hoje no município 243 pessoas em acompanhamento. Existem ainda 2.537 casos em investigação. Já ocorreram 93 óbitos na cidade e nenhum óbito está em investigação. Ainda de acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Nova Lima, 21 pacientes estão em internação, 6 em clínica médica, 13 em CTI e 2 em pediatria. A terça-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã. Bancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre a mínima de 20 e máxima de 30 graus. O Jornal Banqueta termina aqui. Para rever as matérias, acesse o nosso canal no YouTube e para receber notificações dos nossos conteúdos, ative o sininho no canto da tela. Acompanhe o Jornal Banqueta também no Facebook, Twitter e no Instagram. Obrigada pela audiência e até mais! Acompanhe o Jornal Banqueta.